Oi, amores! Sejam todos e todas bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, como vocês estão. Espero que todos estejam bem, com a gente tá bem, graças a Deus. Dando início aqui a mais um vídeo, espero muito que vocês gostem. Eu tô mesmo só começando um vídeo, tá, gente? Ontem, no sábado, eu não gravei vídeo, soltei vídeo pra vocês. Ontem a gente ficou aqui em casa, organizou a casa, tirei todos os panos pra lavar lá das camas, sabe? Tirei tudo, lavei tudo, já tá tudo guardadinho. Colocamos nas camas de novo, tá tudo limpinho lá pra dentro. Aí meu marido passou o pano na casa, aí eu fui organizando tudo aqui na cozinha também, primeiro organizei os quartos, enfim. Mas aí, gente, e hoje a gente vai tá indo lá pra casa da minha sogra. Se aparecer alguma coisinha diferente, eu gravo pra vocês, a gente vai tá indo almoçar lá. Vou explicar pra vocês, gente, o ocorrido do vídeo de ontem, que eu soltei vídeo ontem pra vocês no sábado. Ah, hoje é domingo, agora é onze e pouquinha da manhã. Gente, eu não sei o que aconteceu, é a primeira vez que acontece isso aqui, né, no nosso canal do YouTube, desativar os comentários. Teve até gente, né, perguntando se foi eu que tinha desativado. Não, gente, acho que foi no YouTube mesmo. E aí, eu cheguei a ativar duas vezes, aí ele foi e desativou de novo, falei assim, não, melhor não mexer mais, que é perigoso. Ele tira a monetização do vídeo, enfim. É triste, gente, é, a gente até desanima, por quê? Porque é através dos comentários que a gente interage, entendeu? Mas, enfim, tá, não teve forma mais de ativar novamente, eu resolvi deixar quieto. Aí, o que aconteceu? Eu acho que foi aquela parte que eu mostrei meu sobrinho tomando banho. Por mais que eu tampei tudo, né, mas ele desativou os comentários. Porque eu sempre mostrei ele no canal, só que eu acho que tomando banho eu nunca mostrei, né? Mas, enfim, eu tô achando que foi isso. Ou foi naquela loja, antes da gente entrar na loja que a gente ia comprar roupa íntima, que eu mostrei pra vocês, acho que eu falei até o nome, não sei. Ou foi essa parte da loja, então não sei, gente, o que aconteceu. Mas, enfim, é, então eu tô vindo aqui explicar pra vocês, tá, o ocorrido certinho. Porque, nossa, eu fiquei até triste. Porque através dos comentários, né, amor, que a gente interage. Que foi um vídeo tão legal de conteúdo gravando lá na lojinha do Real, mas, enfim. Fazer o quê? Faz parte das regras, né, aqui do YouTube. Só quem grava, tem canal, sabe do que eu tô falando. Porque mostrar criança, gente, assim, no banho, não pode, não. Entendeu? Então, eu nunca havia mostrado o Theozinho tomando banho, eu acho. Por mais que eu tampei tudo, mas o YouTube vê que não pode. É um vídeo... não é um vídeo apropriado. Mas, enfim, gente, tô mesmo só explicando pra vocês, tá? Vou mostrar aqui rapidinho. O dia que nós tava lá, a minha sogra tava vendendo uns panos de prato. É... e eu não mostrei pra vocês porque o vídeo já tava longo. Aí eu já tinha mostrado comprinha do Real, ia ficar muita coisinha. Aí eu peguei dois, ó. Dois panos de prato, olha que bonitinho. Ó. Tá vendo? Aí foi seis reais cada um. Ó que bonitinho. Amei. Aí tem um pucano, umas florzinhas. Aí eu comprei esse aqui também, ó. Achei bonitinho também, rosa. Tem as borboletinhas, tá vendo? Ó. Eu tô precisando de pano de prato. Tá vendo? Vou mostrar de pertinho pra vocês. Aí eu comprei, então, esses dois panos de prato, tá? No caso, esse rosa e esse daqui. E aí, gente, aquele dia que eu fui comprar roupa íntima pra mim, que eu tava precisando, eu não gosto muito de mostrar essas coisas não, tá? Mas vou mostrar, assim, só dobradinha mesmo, só pra vocês verem. Eu comprei, ó, duas assim, ó. Ó, uma rosa e uma azul, que foi dez reais cada uma. Nove noventa e nove pra mim. Aí eu resolvi logo pegar três pra Manuzinha, que foi sete noventa e nove, né, amor? Deixa eu ver aqui. Foi. Sete noventa e nove. Eu peguei uma rosinha assim, uma rosa mais clara e uma azul escura. Aí eu peguei também pro meu marido um. No caso, eu tinha pegado duas. Só que aí eu acho que ele achou que era pra pegar só uma. Né, amor? Ele achou que eu tinha mandado ele escolher entre uma cor e outra, ele acabou devolvendo. Só que eu tinha comprado duas pra ele. E vou mostrar, eu comprei quatro coisinhas na Shopee, só que chegou só duas. Aí eu vou tá mostrando pra vocês agora também. Eu comprei uma coisinha pra mim, uma coisinha pra Mora, uma coisinha pro meu marido e uma coisinha pra Manu. Aí eu vou tá mostrando pra vocês agora. Aí essas roupas íntimas, eu vou tá passando água, os panos de prato também, tudo, eu passo água. Tudo, tudo, tudo. Pega uma faquinha aí, Manu, pra mim. Tá bom. Mas é isso. Aí eu vou tá mostrando pra vocês, então, ó. Os dois recebidos que chegaram. Deixa o like. Eu tava pensando em registrar nosso canal diferente. Turma dos atrasados. É verdade. Tudei metade dessa noite, eu acordei faz uns 20 minutos. Domingão, eu nem iria gravar vídeo pra vocês hoje. Então, por isso que eu tô mesmo só começando, mostrando as coisas, explicando sobre o ocorrer do vídeo, é sempre bom explicar. Aí ele comprou isso aqui, ele mandou pegar lá pra mim. Vem explicar o que é isso aqui, boa. Não sei, gente, não entendo. Ó, tô até tirando aqui do saquinho. Olha lá, eu tiro o saquinho. Ó. É, pra mostrar a minha, ó. Não, mostra assim, ó. Não, aqui, ó. Essas borrachinhas. Vai no meio da câmera. Pra muita gente sabe, né? Nós vamos... É, e mulher também, né? Aqui é pra pôr naquelas beiradinhas da porta. Da porta do carro. É, porque tem, elas tem, assim, dependendo da garagem igual a minha, que é... É, elas não tem menos espaço. Toda vez que a gente abre, dependendo da pessoa... Sempre dá aquela batidinha na parede. Sempre dá aquela batidinha. Aquelas beiradinhas vai só. Entendeu? É. Aí eu comprei essas borrachinhas e mandei eu pôr. No caso, essas borrachinhas vai proteger. Entendeu? Muito bom. Pra quem não tem, se quiser pôr, eu indico, hein? Ó. Isso aí? Aqui é 10 metros. Aqui é 10 metros, entendeu? Aí, gente, eu não vou lembrar o valor de cada coisa. Só que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, tá? Vocês gostam de ver o preço, enfim. Porque a mano tá ansiosa que eu abri esse livro. Esse livro. Aí, gente, eu comprei esse livrinho aqui, ó. Que ela gosta muito de pintar. Nossa! Aí tem um plástico aqui, depois eu vou tirar. Ó, eu vou tirar logo pra mostrar pra vocês. É, tira logo. Aí vem 365 atividades. É muito, hein? Com unicórnio. No caso aqui, as atividades é do unicórnio. Ela tá pulando aqui de anaguia. Ó, que bonito. Tá vendo? Aí vamos mostrar certinho, Manu. Tá feliz? Tá muito, olha. Ela gosta de pintar. É bom que tem atividade também, gente. Vamos pôr aqui na mesa. Dá. Pra mostrar certinho. Ó, 365 atividades do unicórnio. Tá vendo? Aí, ó. Aí tem o... Acho que é QR Code, né? Se eu quiser puxar lá na internet. Olha aí, Manu. Que bonitinho. Esse aqui é pra quê? É pra pintar, né? É. É tudo, ó. Desenho. Desenho aqui. Aí tem que ler aqui certinho pra poder fazer. Tipo antiguidade. Esse aqui é legal, ó. Aí, ó. Pintar as letras. Gente, vai ser bom pra ela. Esse aqui eu já estudei com a tia. Ó. Muito desenho pra pintar. Saúde. Ó. Amém. Aí, ó. Tá vendo? Por isso que eu comprei. Dá pra ela estudar e pintar ao mesmo tempo. Tá vendo, ó? Esse aqui já é um pouco difícil. Ó. Muito bonitinho, gente. Olha aí, ó. Ela conta os números. Aí coloca os números certinho, ó. 3, 5. Aí ela vai completando, ó. Complete a sequência. Até chegar aqui, né? É. Olha aí, gente. Tá vendo? Ó. Aqui é pra escritar os... Nossa, são muitas folhas. 365 folhas. Muita coisa. E tem que ir pra montar, olha. É, montar, quebra-cabeça. Aí, ó. Aí depois, gente, eu vou tá colocando aqui o valor de cada coisa pra vocês na tela, viu? Mas, enfim. Gostou, Manu? Amei. Ela ama, gente, essas coisinhas. Só não pode rasgar, tá? Bonitinho. Que ela tem a mania de pegar os cadernos e, ó, meter a tesoura. E não pode. Tão bonitinha pra estragar. Né? Então, é isso. Vamos tomar banho. Deixa eu comentar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. To take away your sorrow And the old ways To get washed out by the rain Theo, Theo, oi Téo, Theo, Theo Ele não dançou Ô, goidinho Ô, goidinho Chamando Yara Olha, esse é o almoço de domingo na casa da minha sogra Adivinha quem fez? Maridão Ele fez um baião de dois, macarrão e linguiça Tô narrando pra vocês, tá? A maionese que ele deu foi minha cunhada I've been seeking for the glory Say, say, say my name And I've been trying to write my own story In the search for fame I'm sitting here in this empty room Walls keep tumbling down, down Cause I ain't got nobody I always feel so lonely when the day is through I'm in the spotlight, night home till midnight I want somebody to hold my hand Cause I got my head in the clouds But I'm getting really scared of heights I used to spend time with all my friends But who's gonna like me if I'm up there Oi, amores! Já é segunda-feira por aqui, sete horas da noite Ontem só mesmo mostrei o almoço lá na casa da minha sogra E não gravei mais nada Já expliquei pra vocês quando eu não gravo lá Que é muito raro, né, a gente gravar lá? É, quando eu não gravo lá Porque não tem como mesmo gravar, tá certo? E aí, eu tô aqui preparando o arroz Estou estreando, né, a chaleira Aqui com vocês, vocês viram? Ó, o barulhinho Aí agora tem que esperar ela desligar ali sozinha Tô refogando com o arroz Vou colocar água ali dentro, enfim Aí eu comecei aí, dando No caso, comecei não Continuiu o vídeo agora à noite Limpando aí o fogão Agora é pouco Aí eu lavei a loucinha aqui do almoço e foi isso Aí amanhã a gente grava pra vocês Na terça-feira, tá? A água tá aqui esquentando O sal tá aqui porque eu tava colocando o arroz Ó, a pia tá arrumadinha Aí eu tô refogando aqui o arroz com alho Sal Vai ter que dar uma douradinha Ó, a pia tá aqui Oi pessoal, bom dia, bom dia É oito horas agora, hoje é terça-feira Entendeu? Eu vou fazer um servicinho aqui O servicinho que eu vou fazer É encher uns litros das coisas que vem do pia aí, né? Que é feijão, é tapioca E farinha, entendeu? Que eu vou pôr no litro que protege mais Entendeu? Como a gente não come bastante, entendeu? Aí eu vou pôr no litro que protege mais Eu vou falar um pouquinho rápido, né? Porque o celular não anda tão Tá memória tão boa Entendeu? Eu vou mostrar pra vocês O que eu tô fazendo, entendeu? Quem for novo ou novo por aí Deixa o like A gente vai falar isso hoje e sempre A gente agradece muito, entendeu? E é isso, então Vamos pro que interessa Aqui Aqui é o feijão, aqui é a tapioca E eu vou pôr no litro, entendeu? Ó Eu vou pôr no litro porque É protege mais, igual eu falei Ó o galo cantando Essa bacia é pra evitar que cai fora, hein? Tira e aí Bem-vindo Tira e aí E aí Tira e aí Tira e aí Tira e aí Então ficou assim A farinha deu pra encher Igual vocês estão vendo O feijão deu esse aqui A tapioca deu duas garrafas E esse pouquinho aqui Ficou assim Maravilhoso Benças de Deus Aproveitar Ainda tem vigia Ainda tem segurança Que lindrezza Então gente Como vocês viram Terço por aqui Terça-feira Nossa como passa né Rápido Daqui três dias É sexta-feira de novo Aí vem sábado Vem domingo Meu Deus E aí gente O que acontece Eu tô lavando aqui Uma louça Vou lavar agora No caso A loucinha da janta de ontem Aí meu marido Lavou umas roupinhas ali também Colocou no varal Porque depois do almoço Eu vou lá na casa Da minha mãe Aí Os quartos também já estão organizados A minha mãe alugou uma casa Gente Eu tava esperando dar certo Pra contar pra vocês Porque quando ela alugou aquela outra Eu falei Então primeiro a gente tem que esperar dar certo E contar Porque Tem pessoas boas Que torcem pela gente Pela nossa família E tem outras que não Então a gente precisa esperar dar certo Pra contar né Foi essa semana 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 passada que eles conseguiram usar Acho que foi semana passada Aí Que faz dia já Que eles estão procurando casa No caso meu padrasto né Que a minha mãe não pode andar Tadinha Aí o que acontece Só que não vai ser assim Perto de mim mais Vai ser mais ou menos 3, 4 quilômetros Longinho né Mas tá bom Porque gente Aquela casa ali A casa é boa É Maravilhosa a casa Só que aí Por conta da escada E ela com essas dores Não tá dando muito certo não Por mais que ela só subia Durante a noite Pra poder dormir Porque Lá no fundo do quintal Tem um banheiro Sabe Tipo um lavabo Só que aí De noite ela tem que subir Pra dormir Às vezes precisa pegar Alguma coisinha lá em cima Então é difícil pra ela né Então meu padrasto Tava procurando E achou Glória a Deus Aí mais tarde eu vou lá A Dani foi lá na casa Com ela ontem A Dani lavou a casa Porque a Dani Gente Ela sempre fez faxina Pra minha mãe Sabe Aí minha mãe Em vez de pagar Outra pessoa Paga pra ela Entendeu E aí Ontem minha mãe Meu cunhado Levou a Dani Minha mãe lá Eu até liguei pra minha mãe Só que ela não atendeu Pra perguntar né Se precisava de ajuda Só que aí a Dani Como ela já faz a faxina Então ela lavou A outra casa Aí minha mãe Ficou só lá mesmo De companhia Ó Lavando aqui a louça E conversando com vocês Aí mais tarde Minha tia vai lá Pra ajudar Minha mãe A arrumar umas coisas Aí eu vou lá também Depois do almoço Aí eu vou dar Uma passadinha Por lá E é isso Tô aqui também No preparo do almoço Fazendo arrozinho branco E um bolinho de salsicha Mas eu vou lá no mercado Comprar uma salsicha Comprou um molho E nosso almoço de hoje né De terça-feira Então Eu queria lavar aqueles paninhos Que eu ganhei sabe Nos recebidos Tem até escrita perguntando Que dia que você vai colocar Os paninhos Que eu tô ansiosa Aí gente Primeiro eu vou dar Vou jogar Vou passar uma aguinha neles né A Carmen falou que é bom Passar uma água Pra tirar Ah esqueci lá o nome E aí Eu vou tá passando Só que hoje não vai dar Porque eu vou na casa Da minha mãe né Deixa eu mostrar ali A roupa que minha mãe já lavou Aí tem uns panos ali Pra terminar de lavar na máquina Porque gente Já percebi Que A máquina Estraga a roupa Então não é toda a roupa Que eu coloco não viu Igual fronha Essas coisas Coloquei só uma vez Nunca mais Vou mostrar ali A roupa que ele lavou Ele lavou Essas roupinhas mais assim Que a Manu usa em casa De dia a dia Aí lavou Porque criança Cês sabem né gente Suja bastante Suja Né Principalmente calcinha Aí ele mostrou pra vocês Hoje também né Os quentos Olha como é que tá bonitinho Cuidado tem segurança hein O que é isso aqui no meio É que é tudo inventando hein Medo Você colocou Foi é Aquilo ali ele já tinha mostrado né As bonequinhas Mas aqui tem o boli Ai não aguenta E a xerquinha É isso aí Olha como é que tá bonitinho Tá lindo Veja a hora de colocar na comida E o sol tá bem quente Então ele lavou essas roupinhas aqui Né Umas pecinhas de roupinha da Manu Aí as outras eu coloco tudo na máquina depois E lavou dois vestidos ali pra mim ó E foi isso Aí mais tarde No caso depois do almoço Eu vou lá na casa da minha mãe Ver que eu ajudo ela lá Com alguma coisinha né Que mudança gente Vocês sabem como é que é Ai não vai ficar né só não Não entendo Ai eu acho que ela vai mudar Entre sábado e domingo Aí se der eu gravo pra vocês também um pouquinho Mostra a casa quando estiver pronta Vou perguntar pra ela primeiro Se pode gravar Primeiro eu pergunto Ai gente Pia organizada Aí outra coisa né Ó Tudo limpinho Aí eu vou mostrar pra vocês só o molho O arroz eu acabei de abaixar Ó Porque aqui faz parte da nossa rotina Tá vendo Ó Molho maravilhoso Temperei com alho Cebola Sazão Comenta do reino com cominho Aí eu coloquei Um sachêzinho de Molho de tomate né E um pouquinho de açúcar Sabe Que eu gosto de colocar Pra poder tirar aquele azedinho Do extrato de tomate E é isso Então tá aqui fervendo E aí sempre tem uma pessoa que comenta Nossa vocês só comem Não sei o que tem Não sei o que lá Gente já falei muitas vezes Aqui faz parte da nossa rotina Se eu gravar dois dias Três dias pra vocês Um pouquinho de cada coisa A gente sempre mostra Nosso almoço Nossa janta Igual eu Não é porque eu tô fazendo aqui o molho Que eu sou gordinha Que eu vou comer a panela de molho inteira Não é só porque ele comprou pão Que eu vou comer cinco pão Gente Não é assim que funcionam as coisas Pelo amor de Deus Eu tenho certeza Se eu fosse magra Não teria esse tipo de comentário Tenho certeza Eu ia reclamar Será? Acho que não Porque eu vejo Muitos canais aí Com Como que se diz Com família que grava Que são só pessoas magrinhas E é muito raro Ter esse tipo de comentário Né Ai gente Acaba sendo Desanimador Sabe Esse comentário Mas enfim Não sei porque eu tô rouca Jesus Mas enfim É isso Então aqui a gente mostra Nossa realidade Eu sempre falei isso Não é só porque a gente fez Almoço e janto Que a gente vai comer Toda a comida Entendeu? Gente Não existe isso Pelo amor de Deus Vou mostrar pra vocês ali Onde que ficou O faqueiro Vamos falar de coisa boa agora Olha aqui ó Vou mostrar pra vocês Por enquanto Eu coloquei aqui ó A chaleira E o jogo de faca Tá vendo? Aí eu coloquei até um pouquinho Assim longe Que eu tenho medo De riscar ela Por enquanto tá assim Entendeu? Porque não tem outro lugar Pra poder tá colocando Mas em breve A gente vai dar um jeito nisso De tá tirando Essas latas daqui Gente que eu sou louca Pra tirar essas latas daqui Deixar elas assim ó É uma perto da outra Sem tá assim ó Por cima Porque é obrigado Eu colocar pano direto Pra poder Não riscar as tampas Sabe? Não arranhar Então eu coloco assim Aqui dava certinho Pra fazer o cantinho do café Ia ficar tão bonitinho Ou colocar o faqueiro E a chaleira Entendeu? Dois ou uma Então Nós tá querendo dar uma mudada Aqui em breve Tá? Aí Se Deus quiser vai dar certo Eu gravo pra vocês também Enfim Ficou ali gente Ó Tá bonitinho ali Já tá sequinha Nossa É um pé na roda Igual vocês falaram mesmo Ferve a água rapidinho Já coloquei no arroz ontem Gravei um pouquinho Pra vocês né Ainda meu marido não usou Ele vai ferver a água aqui Pra poder tá fazendo café ó Ele vai ferver a água Vai colocar a água na caneca Já quente Aí coloca só o açúcar O pó Que vai ser mais rápido né Enfim ó Então ficou aqui Tudo bonitinho Guardadinho Então amores Acabamos de almoçar E aí bateram ali no portão E pegaram dois recebidos né Lá da Shopping Dois recebidos pagos Eu falei que comprei quatro coisinhas Aí sabe Chegou o da Manu E chegou o negócio do carro As borrachinhas Foi E aí agora chegou O da Mora E o meu Aí eu vou tá abrindo aqui com vocês E já finalizar o vídeo Que eu vi que já tá longuinho né Aí gente Veio esse daqui E veio esse ó Então são os recebidos pagos De vez em quando É bom comprar alguma coisinha Aí eu vou tá abrindo aqui E já volto pra mostrar pra vocês Aí primeiro eu vou tá mostrando Esse daqui ó É um tripézinho de mesa Gente eu comprei Pra poder tá gravando Quando a gente for sair Pra algum lugar assim Eu vou amontar ele aqui Bonitinho Aí eu mostro pra vocês Vamos ver como é que é aqui Eu acho que isso aqui é aqui Porque é assim né Tem que enroscar Será? Vê se é de enrosco ou de encaixe Aí ele é assim ó Que bonitinho Tem um pézinho Ai gente que graça Vai me ajudar muito Quando eu for lá pro fundo Lá no tanque Lavar alguma coisa né Vai me ajudar bastante Aí aquele branco Que eu tinha comprado Vocês lembram Que quebrou Os pézinho Eu vou estar utilizando ele Quando eu for gravar assim ó Na mão É verdade É bom Porque ele fica bem grandão Vê lá Fica bem grandão gente Entendeu? E agora tem quatro tripézinhos ó Pra me ajudar aqui em casa Aí quando a gente for sair A gente leva esse daqui ó É Tá vendo? Ó Muito bonitinho Vou mostrar pra vocês de pertinho Ó Bonitinho mesmo Aí coloca o celular deitado Ó em pé Aí aqui regula Aperta e E deixa mais coisadinho Se quiser É Ah no caso aqui tem que ficar apertado né É Pra não correr risco Aí ele abaixa Assim E aumenta Ó que legal É bonitinho Aí eu vou deixar o valor de cada coisa Aqui na telinha pra vocês Vocês gostam né De ver o precinho Agora eu vou estar abrindo Esse daqui Então no caso eu comprei uma coisinha Pra cada um Uma coisinha pra cada um Foi E o lacinho lá tava muito em conta Aí Falei Ah não vai ter jeito Pra você comprar Porque o lacinho da mora A gente estragou tudo Vem dedê Tudo 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 A mora né Aí vem Vamos botar um papelzinho Ó Agradecendo a compra Tentei estragando Que eu vou seguir lá Vamos ver como é que eu relaxo E eu vou botar um mel Ai Vou deixar aí ó Aí ó Vai ver muito aí Ai gente Se eu não me engano É dez lacinhos Ó Vem aqui Vou ver se tá focando aqui Pra vocês verem É o que me faltava Ó Pra nenenzinha Tá vendo Ai que gracinha Aí vem Como é que se diz Vem dois parzinhos De cada laço Entendeu Eu acho que deu pra vocês entenderem Vou mostrar aqui de pertinho Pra vocês Vocês veem que gracinha Ai que bonitinho Aí eu falei pra vocês Que vinha dez né No caso aqui Vem dez pares De lacinhos Ó No caso dois amarelos Dois azuis Dois rosas Ai tem o roxo Laranjado Ai que bonitinho Tem uns vermelhinhos Ó Amei Ó Gracinha Aí esse aqui gente É o tripézinho Ó Que eu vou tá finalizando O vídeo aqui com vocês Aí já vou tá estreando ele Vou colocar ele aqui agora E finalizar Mas enfim Então A gente fez essas comprinhas Aqui lá na Shopee Então é isso Vim mesmo só finalizar O vídeo com vocês E já ó Coloquei o lacinho Agora E aí Ela tá com preguiça Deixa eu colocar ela aqui Deita aí Deita Espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar mais um vídeo Esse vídeo é pra amanhã Quarta-feira E aí eu vou colocar ele pra carregar Agora Que eu vou tomar um banho Vou lá na casa da minha mãe Gente Entendeu E é isso Deixa muito like no vídeo Comenta bastante aqui Que eu amo ler e responder Os comentários de vocês Tá Estralando aqui Perdão E compartilha o canal Pra todo mundo Pra realmente Aquelas pessoas que gostam Desse tipo de conteúdo De rotina Dia a dia Realidade A gente mostra aqui Nossa realidade né amor Aqui é a realidade Enfim Então é isso Fiquem todos com Deus Deus abençoe cada um de vocês Grandemente Obrigada a todos Pelo carinho Sou muito grata a Deus Primeiramente Depois a vocês Tá Um beijo da gordinha sonhadora E até o próximo vídeo Se Deus permitir Tchau gente